DJ, foi pro beat, derruba e tá aí Aperta o start na EVO que você abaixa Aperta o back mais um pouco que nós mete em marcha Quem manda asfalto pelo estrado e você agacha Sua lealdade é meu maior tesouro Teve comigo desde o início Quando eu não tinha nada E hoje tá comigo dentro da Volvo Porque antes eu não tinha nada E hoje forrado tá meu bolso Inveja sai pra lá, meu nome na sua boca Não é osso, se hoje tô aqui é porque batalhei muito Batalhei muito Nunca faltou esforço Meus parceiro de verdade é pra quem eu torço Que ajudou quando precisou E hoje ajuda eu contar os torro Hoje tô tendo vários cordão Contra a inveja passo pra minha parte a milhão Eu passo pra milhão Eu passo pra milhão Aperta o start na EVO que você abaixa Aperta o back mais um pouco que nós mete em marcha Quem manda asfalto pelo estrado e você agacha Sua lealdade é meu maior tesouro Teve comigo desde o início Quando eu não tinha nada E hoje tá comigo dentro da Volvo Porque antes eu não tinha nada E hoje forrado tá meu bolso Inveja sai pra lá, meu nome na sua boca Não é osso, se hoje tô aqui é porque batalhei muito Batalhei muito Nunca faltou esforço Meus parceiro de verdade é pra quem eu torço Que ajudou quando precisou E hoje ajuda eu contar os torro Hoje tá tendo vários cordão Contra a inveja passo pra minha parte a milhão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu passo pra milhão E hoje tá comigo dentro da Volvo Porque antes eu...